Música O quadro Paraíba Rural de hoje veio até o assentamento Mata de Vara em Pedras de Fogo para mostrar os benefícios da energia solar na irrigação para os agricultores. Música O nome é complicado, sistema fotovoltaico, mas a utilização é bem simples. No sítio do seu Josenildo, as duas placas no telhado geram energia suficiente para fazer o motor jogar água do poço até este tanque. Daí, a água vai para o roçado, onde ele cultiva abacaxi, milho, macaxeira, mandioca e feijão. O projeto foi criado pela empresa estadual de pesquisa agropecuária Paraíba, a EMEFA. Essa energia é uma energia limpa, não vai agredir o meio ambiente, sem contar com a parte econômica, pois o produtor não vai ter nenhum custo com a energia. Os resultados, o seu Josenildo sente no bolso, com aumento da produção e redução na conta de luz. Ele adaptou o sistema para gerar energia dentro de casa, acende lâmpadas, liga ventilador e também a televisão. Com isso, a fatura que vinha sem R$ 110, agora não passa dos R$ 60. Há uns oito meses atrás, a produção da gente era menos e agora a gente sentiu essa diferença. Para ter acesso ao sistema, primeiro ele e outros oito agricultores da região procuraram a empresa de assistência técnica e extensão rural, EMATER. O agricultor procura a EMATER junto do técnico e aí eles marcam, agendam uma visita e aí o técnico vai à propriedade do agricultor e junto com a família eles discutem as melhores soluções para o que eles estão querendo naquele momento. Depois do estudo técnico, a proposta foi encaminhada para o Banco do Nordeste. O investimento de R$ 6 mil foi financiado, para ser pago em até cinco anos. Aquilo que você pagaria de conta de energia, você passa a pagar a prestação. E aí, esse retorno a rigor é entre cinco e oito anos e você fica com equipamento para os próximos 25 anos. Tudo vem dando tão certo que a ideia do seu Josenildo é ampliar o sistema, já que atualmente ele ainda precisa da energia convencional para levar a água até a plantação. A irrigação 100% feita através da energia solar já existe em outras propriedades e pode baratear ainda mais a produção no campo. Futuramente aí eu estou planejando aumentar o sistema. Com a nova proposta do Banco do Nordeste e da EMATER, nós vamos fazer uma implantação de uma energia solar injetada direto na rede. O quadro Paraíba Rural de hoje fica por aqui. Mas se você tiver uma sugestão de reportagem, é só entrar em contato com a nossa produção através do 21061930 ou então do e-mail paraibarural.cabobranco.tv.br. Na próxima semana tem mais! Música 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 Música